Olá, meu nome é Andréia Moruzzi, eu sou professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas aqui do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar. Leciono no curso de Pedagogia, especificamente nas áreas de Educação Infantil e Sociologia da Infância. Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória de pesquisa e como é que eu chego nas pesquisas que eu desenvolvo atualmente. No mestrado, eu me ative a estudar chamadas repúblicas de crianças, especialmente a forma de organização dessas repúblicas. Por que se chamavam repúblicas de crianças e os mecanismos que elas utilizavam para aderir crianças no processo de gestão dessas instituições. A pesquisa do doutorado, eu estudei a pedagogização do sexo das crianças. Eu tentei entender, na verdade, como que a infância moderna foi produzida a partir do referencial analítico de Foucault. E aí, ao final dessa tese, eu proponho a defesa de que a infância, tal como a sexualidade em Foucault, é também um dispositivo histórico do poder. Depois do trabalho dessa pesquisa, eu passei a atuar mais efetivamente no curso de Pedagogia, como professora, e sendo responsável principalmente pela área de Educação Infantil e Sociologia da Infância. E, nesse processo de formação de professores, eu comecei a perceber que havia uma lacuna muito grande na formação de professores da Educação Infantil. Toda essa discussão que eu vinha trazendo de bagagem das repúblicas de crianças e da infância como dispositivo me ajudou a olhar a formação de professores de uma outra maneira, né? E entender que existe uma especificidade na Educação Infantil e existe toda uma militância já bastante consolidada que busca construir a Educação Infantil de modo mais singular, mais específico, não sendo exclusivamente uma preparação para o ensino fundamental ou algo exclusivamente escolar, com práticas escolares que se espelham no ensino fundamental. Então, a minha perspectiva e o meu trabalho começou a ser voltado para pensar essa formação de professores trazendo essas problematizações anteriores, né? E aí, eu me senti a necessidade de abrir um novo grupo de pesquisa, abriu o EdPIC em 2016, junto com outra colega do departamento. O EdPIC, o nome EdPIC significa Educação Infantil e Pequena Infância em Contexto. E nós temos quatro frentes de trabalho nesse grupo de pesquisa, né? Um que é relacionado à avaliação na Educação Infantil, tanto do ponto de vista das avaliações em larga escala, quanto do ponto de vista da avaliação da criança na Educação Infantil, dos processos avaliativos da criança pequena na Educação Infantil. Então, nós temos trabalhado nesse sentido muito com abordagens italianas, pensando um pouco a documentação pedagógica na Educação Infantil e pensando a formação de professores para que compreendam essa forma de avaliação singular e específica da Educação Infantil. O outro eixo que o EdPIC trabalha é formação de professores. Então, nós temos tentado fazer um levantamento sobre a formação de professores da Educação Infantil para buscar justamente colocar a literatura de formação de professores em articulação com a literatura da Educação Infantil, procurando mostrar que existem singularidades que precisam ser abrangidas no âmbito da formação de professores em contato com toda essa militância que a Educação Infantil vem sendo feita. A outra linha de pesquisa do EdPIC é as metodologias e as práticas pedagógicas. Então, nós temos tentado também fazer um levantamento das abordagens, das metodologias que podem respaldar uma pedagogia da infância e que podem, então, subsidiar práticas pedagógicas mais adequadas para a Educação Infantil. E um último eixo do EdPIC são as representações de infância e de docência na Educação Infantil. Nessa linha, nós temos tentado buscar bases conceituais e teóricas que mostram e problematizam as representações de infância e de docência, tentando problematizar as representações sexistas, heteronormativas, racistas e, ao mesmo tempo, construir novas perspectivas para práticas não discriminatórias, não sexistas e não racistas.